Bom dia para você, que mais uma vez acordou sabendo que o Senhor sustenta a tua vida. Ele é o teu escudo, o teu refúgio. Ele segura nas tuas mãos todas as manhãs e te faz sentir seguro. Não tenha medo, Ele te esconde à sombra das tuas asas. Ele cuida de você e Ele te levará a lugares altos e seguros onde você não conhece. Mas onde o nome dEle será engrandecido sobre a sua vida. Hoje é segunda-feira, 25 de junho de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. É hoje, meu irmão, não perca. Você que mora em Goiânia e nós estamos te esperando. Traz um porta-retrato com a foto da tua família, traz uma peça de roupa. Eu vou orar pela sua vida, sua família vai ser uma bênção na presença de Deus. Se o seu casamento está passando por dificuldades, vem, traz a foto. Traz a foto dos seus filhos, dos seus parentes. Eu vou entrar nessa batalha espiritual por você e eu creio que Deus vai te dar a vitória. A palavra do dia hoje está no livro de Isaías, capítulo 14, que diz assim. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra. E a juntar-se-ão com eles os estranhos, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares e à casa de Israel. Os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. E acontecerá que no dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor. E da dura servidão com que te fizeram servir. Então proferirás, entre dito contra o rei da Babilônia. E dirás, como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor, o bastão dos ímpios, e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incensante, com ira dominava as nações. Agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti. E os cedros do Líbano dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos contar. O Senhor é aquele que resgata a tua e a minha vida, das mãos dos nossos opressores. O inimigo nos cerca dia após dia, manhã após manhã, tentando roubar a nossa alegria e a nossa intimidade com Deus. Mas o Senhor é aquele que se alegra em nós. E se, Ele se alegra quando vê um filho seu, uma filha sua, mesmo em meio a adversidades, ainda adorando o Seu nome. Eu sei que você deve estar passando agora por muitas lutas. Mas o Senhor é o teu refúgio. Ele te faz descansar seguro. O Senhor te esconde à sombra das asas dEle. Ele é o teu refúgio, meu irmão. Não temas. Deus manda eu dizer pra você essa manhã, ser forte. Alegra teu coração. Eu, Senhor, nunca vou te abandonar. Certo é que às vezes as lutas são tão terríveis que parecem que vão nos afogar. Mas o Senhor é aquele que segura em nossas mãos e nos dá paz manhã após manhã. Os teus inimigos podem ter lançado opressão sobre a sua vida. Eles podem ter tentado quebrar todos os projetos do Senhor para você. Mas Deus está diante de ti. Deus vai adiante da tua face quebrando os grilhões e arrebatando tudo aquilo que te causa dano. Ele é o teu pastor. Sossega tranquilo porque o teu Deus te fará repousar seguro. Ele vai contigo em todos os momentos. Sabendo que o Senhor abre as portas para você passar. Ele acalma os ventos e a tempestade. Aquele que controla o sol e a lua. Aquele que não dorme. Aquele que não descansa é o mesmo que sustenta você pelas tuas mãos. E te ajuda a caminhar seguro. Ele é o teu esconderijo. Tua fortaleza. Teu refúgio. E aquele que te coloca no colo essa manhã dizendo não temas. Eu estou contigo. Eu vou mudar a situação. Não tenha medo. Eu te conforto e eu te digo sossega. Grandes coisas eu vou fazer pela sua vida. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. O Senhor hoje entra com providência na tua causa impossível. O Senhor hoje muda a tua história. Teu Deus vai adiante de ti. Quebra os grilhões. Muda a história e te favorece. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o teu pai. Aquele que nessa manhã você pode deitar no colo dele e se sentir seguro e protegido. Está com vontade de chorar? Pois ele diz, vem a mim filho. Deite-se no meu colo. Eu te dou descanso. Eu te protejo. Eu te escondo à sombra das minhas asas. Eu te faço descansar seguro. O Senhor é aquele que nesta manhã diz para o teu coração. Repousa seguro. Não tenha medo. Eu estou com você. As águas podem tentar te afogar, mas eu sou o Deus que controla as águas. O tempo pode tentar te paralisar, mas eu sou o Deus que controla o tempo. Nenhuma arma preparada contra a sua vida prevalecerá. Porque eu, teu Deus, vou adiante de ti. Eu quebro o arco e despedaço a lança e eu faço com que os seus dias de tristeza se transformem em festa na minha presença. O Senhor está com você. O Senhor, nesta manhã, abençoa a tua casa desde Sião. Ele abençoa o teu coração e a tua alma. Ele te leva a lugares seguros e te faz repousar. Na sombra do onipotente, aonde você alcança descanso. Ele é o teu Senhor. Alegra o teu coração essa manhã porque o Senhor se levanta por ti. Ele faz grandes coisas e Ele te sustenta. Ele te abençoa e Ele diz pra você. Não temas. Eu sou o teu Deus. Ainda que mil caia à tua direita, dez mil à tua esquerda, tu não serás atingido. Sou eu, teu pastor. Teu refúgio seguro. Teu esconderijo secreto, aonde essa manhã eu digo aos teus inimigos, batam em retirada. E você viverá o melhor tempo da sua vida, aonde eu, Senhor, te abençoarei. E confirmarei as minhas promessas sobre a tua vida. Pode cantar. E se regozijar. Porque eis que eu me lembro de ti. E diante dos teus olhos eu coloco uma porta aberta que nada nem ninguém pode fechar. Sou o teu pastor, teu Senhor e o teu protetor. Não tenha medo. Eu estou contigo. Grandes coisas farei por você. Pode adorar o meu nome essa manhã. Porque eu, teu Deus, sei quem tu és, aonde tu estás. E embaixo das minhas asas, tu estás seguro. Deus amado e querido. Eis o teu povo que ora comigo essa manhã. E eles precisam, ó Deus, do teu cuidado e da tua proteção. Tu és o Deus que olha pro teu povo quando eles se sentem sós. Perdidos, abandonados. Mas tu és o Deus da providência. Vem essa manhã, ó Pai. Quebrando todos os domínios das trevas. Que tentam se levantar contra a vida do teu povo, meu Pai. Contra a vida dos teus ungidos. Brada essa manhã. Trazendo um tempo novo, Deus. Aonde a tristeza traga alegria. Aonde a luto traga vida, traga festa. Aonde as portas fechadas escancarem, ó Pai. E abençoa a vida do teu povo. Que eles sejam nessa manhã tocados pelo teu Espírito. E que tua mão os alcance de uma forma sobrenatural. Pois eu os abençoo em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Pra você que está aí em Natal, Rio Grande do Norte. Já, já eu vou estar aí com você. E eu te espero pra gente adorar o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. Na palavra do dia.